Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Prado, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, e nesta semana, como seminário, eu vou apresentar o artigo Efeito Acaricida e Inibitório de Alimentação em Insetos, de óleos essenciais, oriundos de plantas aromáticas e seus principais componentes. O artigo foi publicado na revista Frontiers in Agronomy em maio de 2021. O autor começa sua introdução abordando o tema de interesse pelo destaque à preocupação da aplicação de inseticidas sintéticos no controle de artrópodes de importância agropecuária, como é o caso do carrapato exodíde e a loma lusitânico. Por conta da baixa especificidade desses inseticidas sintéticos em alvos e sua elevada residualidade em organismos e no meio ambiente, novas formas mais sustentáveis e amigáveis à natureza são investigadas. E os óleos essenciais são tidos como formas alternativas para tal finalidade, que é o manejo de pragas e vetores, sendo alguns produtos já vigentes no mercado, como por exemplo o óleo ou extrato de ninho. A prospecção de óleos essenciais visa uma alternativa sustentável, como já mencionado, ao manejo integrado desses organismos, evitando-se consequentemente os danos colaterais provocados pelo emprego indiscriminado de inseticidas sintéticos, como o comprometimento de espécies não-alvos ou a seleção de populações desses vetores ou dessas pragas naturais resistentes às drogas utilizadas. A partir da circunspecção desses problemas, seriam as plantas aromáticas e medicinais fontes desses óleos essenciais uma alternativa possível para a ascensão das formas ambientalmente amigáveis e sustentáveis para o manejo integrado desses organismos de interesse econômico. Então, tendo em mente essa pergunta, os autores selecionaram 14 espécies de plantas aromáticas para prospecção de seus óleos essenciais, visando o controle da espécie de carrapata em questão e a loma lusitânico. Essas 14 espécies são Artemisia dracúnculus, Artemisia erba alba, isopos officinalis, lavandula angustifolia, menta piperita, menta suaveolens, menta espicata, oríganum vulgari subespécie virens, rosmarinos officinalis, satureja montana, tanacetum vulgari, timus mastichima, mastichina, timus vulgares e timus iguis. Os óleos essenciais foram obtidos a partir de espécies vegetais pertencentes às famílias Asteracea e Lamiácea, todas colhidas em suas épocas de floração. A obtenção desses metabólitos foi realizada através do método de hidrodestilação em aparato do tipo Clevenger, enquanto a análise dos seus componentes deu-se por cromatografia gasosa associada ao espectrômetro de massas. Os carrapatos utilizados para a aferição de efeitos carrapaticidas foram obtidos de cervos silvestres encontrados na região de Aragon, no país Espanha, e mantidos sob faixa de temperatura de 22 a 24 graus Celsius e umidade relativa de 80%. Visando elucidar melhor a metodologia por trás da obtenção do óleo essencial, eu vou explicar por alto como funciona o processo de hidrodestilação por aparato do tipo Clevenger. Então, o material vegetal junto com a água de decoação é armazenado no recipiente 1, aquecido por uma chapa de aquecimento ou por qualquer outra fonte de calor, representado pelo número 2, que seja capaz de vaporizar a água que permeia o material vegetal de onde será extraído o óleo essencial. Então, através da evaporação, esse componente oleoso, esse metabólito vegetal da planta é carregado pela água que passa pela canaleta apontada aqui pelo cursor e chega ao condensador, representado pelo número 3. Nesse condensador, como o próprio nome indica, há condensação de componentes oleosos da planta com a água vaporizada do processo de vaporização da água de decoação do recipiente 1. Então, essa água é depositada nesse pequeno recipiente como uma suspensão coloidal emulsificada das moléculas de óleo desses produtos vegetais, desses materiais vegetais, desculpa. E nós chamamos esse produto depositado nessa pequena ampola de hidrolato. Então, a partir desse hidrolato, o óleo vegetal é obtido para usos diversos, como no caso do trabalho, para a aplicação em carrapatos do grupo Ixodide. Com o mesmo objetivo de explicar as metodologias por trás da obtenção e análise de componentes dos óleos essenciais, eu vou elucidar por alto como se deu essa análise mais minuciosa dos óleos essenciais através do cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas. Primeiramente, o material a ser analisado foi inserido através do injetor e o componente gasoso a ser avaliado ficou exposto à coluna capilar presente no cromatógrafo a gás. Essa coluna, ela também é acoplada a um forno que é do próprio cromatógrafo a gás e o aumento da temperatura no ambiente da coluna capilar facilita a movimentação e a agitação do gás nesse compartimento, otimizando as interações entre gases e a coluna capilar. Nessa coluna capilar, há moléculas que possuem diferentes graus de afinidade com os diferentes compostos dos gases. Então, temos uma fase estacionária presente na coluna capilar que vão reter componentes da fase móvel presentes, por sua vez, no gás a ser analisado. Então, através da injeção não apenas dos compostos a serem analisados, mas também dos componentes de diferentes afinidades com a fase móvel, com a nossa amostra, esses produtos vão sendo retidos, alguns produtos vão sendo retidos, enquanto outros vão passando para o espectrômetro de massas. Esse espectrômetro de massas, ele é responsável pela ionização das amostras em seu compartimento, através da fonte de íons, essa ionização se dá através dessa fonte, e diferentes perfis fisicoquímicos das amostras são traçados pelo detector. Uma bomba de vácuo termonuclear vai, então, ser responsável pela criação de um fluxo de sucção que vai permitir a saída dos materiais já analisados para outros recipientes de armazenamento dos analitos. Então, através da criação de um perfil fisicoquímico das amostras, um gráfico, então, é gerado mostrando os diferentes componentes do próprio composto, do próprio óleo essencial. Após ter explicado um pouquinho sobre as metodologias, por trás da obtenção e da análise de componentes dos óleos essenciais, eu vou explicar, agora, o desenho experimental dos ensaios para a ferição de mortalidade da espécie e a loma lusitânico. Os testes foram concebidos através da aplicação de 50 microlitros de uma solução teste, que o artigo não explicita, mais 25 miligramas de celulose liofilizada, com a adição de diferentes concentrações de óleos essenciais puros. Então, a partir dessa solução, o solvente da solução teste era vaporizado e, então, os carrapatos eram expostos. Aproximadamente 20 larvas com 6 semanas de idade eram, então, utilizados para esse experimento. E a solução de celulose com os compostos óleos essenciais, no caso, foram mantidos em tubos por um tempo não mencionado de exposição. Contudo, a observação foi feita por 24 horas. Como grupos controles, o autor emprega o controle negativo, como os carrapatos expostos à celulose, e controles positivos que gerem uma mortalidade proposital a esses organismos, aos carrapatos, através da aplicação de timol na concentração de 20 microgramas por miligrama. Um mínimo de três doses foi estabelecido para, então, o cálculo da concentração letal 50 e concentração letal 90 através da elaboração de uma análise probit. Para a realização dos ensaios de aferição da inibição alimentar, a espécie Spodoptera litoralis misus persica e Ropalocifum pad foram utilizadas. A espécie Spodoptera litoralis é um Lepidoptera praga agrícola de diferentes plantações, enquanto misus persica e Ropalocifum pad são hemipteros afídeos também potenciais agentes pragas agrícolas. Os insetos foram mantidos por dieta artificial, folhas de Capsicum anum, que é conhecida como pimenta convencional, e Ordem vulgari, a tradicionalmente conhecida cevada. Sob essa alimentação, os insetos foram mantidos às condições de 22 graus Celsius, mais ou menos um grau, umidade relativa de 70% e fotoperíodo de 16 horas expostos à luz e 8 horas de escuridão. A superfície foliar de espécies vegetais foram tratadas com 10 microlitros da substância teste, a partir da formulação previamente mencionada no slide anterior, em doses iniciais de 100 ou 50 microgramas por microlitro para a aferição das concentrações letais iniciais. 5 a 7 placas de petre ou 20 compartimentos ventilados com 2 larvas de Spodoptera litoralis ou 10 afídeos adultos foram expostos à alimentação tratada. E a aferição da inibição alimentar foi cessada através da análise de até 75% do consumo de alimento por parte das lagartas nos ensaios com os Spodoptera litoralis e por 24 horas para a fídeos independente do nível de consumo alimentar. O cálculo de inibição da alimentação foi realizado através de uma proporção de porcentagem de inibição alimentar, onde se considerava a inibição, a alimentação de grupos tratados com a substância teste e de grupos controles multiplicados por 100. Através, desculpa, a partir da obtenção desses valores, diferentes percentuais de inibição de alimentação observados foram, então, aferidos pelo método estatístico Eucoxon, não paramétrico, e através da significância estatística do efeito inibitório alimentar dessas substâncias, os compostos que exerceram a inibição superior a 70% em experimentos de dose-resposta foram aferidos posteriormente através de regressão linear para maiores comparações de efeitos inibitórios ao longo do trabalho. Então, aos resultados, nós temos aqui os principais componentes elucidados no trabalho, pertencentes às 14 espécies vegetais, e que ciclos, Na tabela que se segue, são mostrados os efeitos larvicidas exercidos pela aplicação do óleo obtidas das 14 espécies de planta sobre ialoma lusitânico. Cerca de 71% das espécies vegetais apresentaram mortalidade equivalente a 100%, na dose de 40 microgramas por miligrama. Contudo, os óleos essenciais que maior efeito larvicida em uma menor dose letal 50, demonstrado foram as espécies timos vulgares e timos zigs. Em relação a espécies como menta piperita, menta espicata, menta suaveolens e também rosmarinos officinales. Espécies como Artemisia dracunculus, Tenacetum vulgari e timos mastichina apresentaram uma elevada dose letal 50%, mostrando um baixo efeito larvicida sobre a espécie de carrapato ialoma lusitânico. A tabela 3 ilustra os dados dos efeitos inibitórios alimentares obtidos a partir do tratamento dos óleos essenciais selecionados sobre as espécies de insetos-alvos, Spodoptera litoralis, Misus persicae e Ropalopsifum padi. Os dados mostram que as espécies Satureja montana, Timos vulgares e Timos zigs foram as espécies cujos óleos essenciais exerceram maior atividade inibitória alimentar, onde Satureja montana exerceu nas três espécies valores superiores a 90% de atividade inibitória, demonstrada a partir do dado concentração efetiva 50%, obtida através de análise de regressão, enquanto Timos vulgares e Timos zigs mostraram valores de inibição alimentar superiores a 70% em todas as três espécies de insetos. Óleos essenciais de espécies como de Timos, Martina, Rosmarinos officinalis e Hisopos officinalis demonstraram efeitos inferiores de inibição alimentar e de efeitos inibitórios alimentares. A tabela 4 ilustra um índice de ranqueamento dos óleos essenciais que obtiveram os melhores resultados de inibição alimentar, ilustrando a predominância das espécies Timos vulgares, Satureja montana e Timos zigs, como as predominantemente efetivas para o tratamento nas espécies alvos utilizadas no trabalho, que foram prospectadas em testes de análises de compostos, bem como as espécies que demonstraram efeitos tanto de atividade larvicida quanto de atividade inibitória alimentar, moderada para também esses ensaios de análise de componentes de seus óleos essenciais. A tabela 5 ilustra os principais componentes dos óleos essenciais ativos, ou seja, aqueles que mostraram maior atividade larvicida em carrapatos e inibitórios da alimentação em insetos e carrapatos, e essa composição é exposta em porcentagem de abundância por óleo essencial das espécies selecionadas. Então, as espécies que apresentaram melhor atividade, no caso melhores atividades larvicidas e inibitórias da alimentação, foram Satureja Montana, que possui em sua composição 76% de Carvacrol, do óleo essencial obtido, Pecimeno, como 2%, Borneol, com também 2% de abundância, Timocinona, 1% e 1 Octen-3-ol, também 1% de abundância. Timos Vulgares, tanto o Timos Vulgares quanto o Timos IGS, apresentou como componente majoritário em seu metabólito secundário, em seu óleo essencial, o Timol, a 49% de abundância na primeira espécie, 74% na segunda. Pecimeno, em 29% de abundância para Timos Vulgares e 9% em Timos IGS, Gamaterpineno, 7% de abundância em ambas as espécies, e Carvacrol, 4% também em ambas as espécies. Espécies que apresentaram atividade moderada, tais como menta piperita e menta espicata, apresentaram respectivamente como componentes majoritários a mentona, com 41% de abundância, e carbonona, 79%, o Mentol, em menta piperita, 31%, e 1,8-cineola, com 12% de abundância em menta espicata, Limoneno, 13% de abundância em menta piperita, e Mentol, em menta espicata, com 2% de abundância. Então, podemos aferir por essa tabela que Carvacrol e Timol foram os principais componentes majoritários presentes nesses óleos essenciais, podendo esse alto porcentual de abundância estar relacionado às atividades carrapaticidas e inibitórias da alimentação, como vou falar mais à frente na sessão da discussão. A tabela 6 ilustra os efeitos carrapaticidas dos principais componentes dos óleos essenciais das plantas, com os melhores efeitos carrapaticidas, vistos em experimentos anteriores, e também a partir dos resultados dos ensaios de inibição alimentar. Então, esse gráfico ilustra a mortalidade encontrada a partir da aplicação de 20 microgramas por miligrama de diferentes componentes majoritários. Então, nós podemos observar aqui a predominância do Carvacrol e do Timol, os componentes majoritários encontrados nas espécies Timus vulgares e Timus igs, e o Carvacrol, principal componente majoritário encontrado na espécie S. Montana, mostrando aqui 100% de mortalidade a partir do tratamento com a dose estipulada. podemos observar aqui complementarmente a obtenção de baixíssimas doses para a obtenção de uma dose letal 50%, ou seja, uma dose que elimine 50% dos organismos tratados, do número de organismos tratados. assim como também observamos a obtenção de doses relativamente menores de uma dose letal que elimine 90% dos organismos alvos, no caso, mostrando a eficácia de Carvacrol, Timol e piperitenona, tanto a forma não oxidada como a forma de óxido, para a obtenção dessas mortalidades e possíveis prospecções posteriores de seus efeitos como produtos larvicidas ou inseticidas. Ilustrando outros componentes, nós também temos o mentol como causador de 31% de mortalidade através da aplicação da mesma dose de 20 microgramas por miligrama. As outras doses não apresentaram... Desculpa. Os outros compostos não apresentaram uma mortalidade satisfatória e doses letais 50% e 90% acima de 20 microgramas por miligrama. A tabela 7 ilustra os efeitos de inibição alimentar obtidos a partir do tratamento dos componentes majoritários encontrados nos óleos essenciais das espécies vegetais selecionadas sobre S. litoralis, M. persicae e R. pad. Tal tabela ilustra a predominância desses efeitos nos principais compostos mostrados nas tabelas anteriores o carvacrol o timol e as piperitenonas tanto a forma não oxidada quanto a forma de óxido. O carvacrol e o timol para S. litoralis exerceu valores superiores a 50% de inibição alimentar 55,8 e 52,4 respectivamente enquanto que nas espécies de afídio M. persicae e R. pad esses valores ultrapassaram 80% de inibição alimentar. O timol também obteve um comportamento semelhante de inibição exercendo 52,4% na espécie Lepidoptera Spodoptera litoralis e valores superiores a 80% nas espécies de afídios 81,8% em M. persicae e 92,1% em R. pad os quimótipos como o ator chama da D. piperitenona no caso o quimótipo é da planta a variação química está na molécula no componente majoritário mas eu já vou explicar isso daqui a pouco a forma não óxido e a forma de óxido da piperitenona exerceram valores de 90 superiores a 90% de inibição alimentar para Spodoptera litoralis e a piperitenona não oxidada exerceu valores inferiores a 60% em M. persicae no caso 56,2% de inibição e em R. pad esse valor não foi possível de analisar enquanto que a piperitenona oxidada do óxido de piperitenona demonstrou 90,1% de inibição em Spodoptera litoralis 91,1% em M. persicae e 75% em R. pad mostrando novamente como também já mencionei a predominância dos efeitos fisiológicos desses quatro componentes majoritários em diferentes espécies de insetos com importância agrícola e econômica R.I.P. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto